É galera, vamos que vamos, estamos que estamos para mais um vídeo para você que é vitória de verdade, então vamos falar de um grande jogador que eu acho que realmente não tem mais espaço para ele, veja quem é, curta, compartilhe e se inscreva. Vamos que vamos galera, é galera, se jogar quatro jogos, o zagueiro pode deixar o vitória, quem é ele? Contrato em abril como reforço na zaga do vitória, o zagueiro Bonovini perde espaço no elenco rubro negro e ainda pode ser negociado no futebol brasileiro, isso porque o atleta de 33 anos possui seis jogos com a camisa rubro negra e ainda não estourou o limite para transferência de clubes no futebol nacional. Suas últimas participações aconteceu a quatro rodadas atrás na derrota por 3x1 pelo Fortaleza. Eu vim dizendo que com essas contratações, Edu, Nery, infelizmente os meninos disseram para que o Zagueiro Bonovini, se Reinaldo não se cuidar, vai também, porque se ficar mutando, se recupera, é titularíssimo, mas acho que vão dar uma demorada e eu acho que realmente Bruno Vini teve a chance dele, não pegou oportunidade, fez alguns erros, bem limitado, então é o que eu acho que vai realmente acontecer e eu já tinha falado que Bruno Vini não ia permanecer no Vitória. Então é isso galera, curta, compartilhe, se inscreva e tamo junto!